Seu João, eu tô com dois amigos, eles podem vir aqui? Traga, é um prazer enorme receber aqui na comitiva. Pode mesmo? Pode. Olha ali, ó. Oh! Olha, Seu João, tudo bem? Tudo bem. E aí, rapaz? Beleza, maravilha. Olha, Rob e Thiago, essa dupla aqui maravilhosa. Namora pra você ver ou você perde ou você ganha. Não vai ter jeito de levar ninguém pra cama. Mas dá vontade de um trenzinho diferente. O que os olhos não vê, o coração não sente. Eles começaram em abril de 2015, não é? Abril de 2015. A gente já trabalha com música. Eu há 25 anos, o Thiago também há quase 20. Mas esse projeto só foi lançando enorme. Como é que é? Primeira vez tocando aqui no Barretão. Barretão é o maracanã do sertanejo. Seve ali. Então assim, é o sonho de qualquer artista do mercado sertanejo. Subir no palco do Barretos e tocar. Você vai passando em todas as festas do peão, mas aqui a hora que você põe os pés, parece que você se consagra, né? Vou trazer um companheiro também que faz parte da comitiva, conhece muito do toque de berrante, e também de toda comitiva e toda tralha. É o Dorival Gonçalves, meu amigo. Vem cá, seu Dorival. Dorival. Seja bem-vindo. Vamos aproveitar que tem músicos aqui talentosos, tem um senhor que é um berranteiro. Vamos fazer uma bagunça? Bora, agora. Juntar berrante com violão. Bora, agora. Manda ver. Música Namora pro civil, você perde ou você ganha Não vai ter jeito de levar ninguém pra cama Mas dá vontade de um trenzinho diferente O que os olhos não vêem o coração não sente Namora pro civil, você perde ou você ganha Não vai ter jeito de levar ninguém pra cama Mas dá vontade de um trenzinho diferente O que os olhos não vêem o coração não sente Ei, Barreto! Ei!